Você fica conectado, eu sou o Lucas Miranda, diretamente aqui dos estúdios da Sudestina Comunicações E meu brother aqui, William Tavares, também diretamente dos estúdios aqui da Sudestina Comunicações É isso aí, nós estamos aqui pra você trazendo o melhor, o melhor da música internacional pra você Esse é o programa Blackout International O que? Eu tô lá Já aproveitando pra mandar um abraço pros nossos brothers da página Loucos por Rádio Valeu mesmo, caras Sempre trazendo aí muita coisa engraçada, que somente esse mundo louco que os locutores vivem pra entender, né William? Exatamente, abraço a tua galera da página Loucos por Rádio, né? Top demais aquela página, rapaz Pois é, você que quer ir da Loucos por Rádio conhecer a gente, entra lá www.sudestina.com.br Ouve o nosso programa aí, que é top demais, tá bom? Blackout, todo dia, de segunda a sexta-feira, das 4h às 5h30, beleza? Isso aí Vamos junto, vamos de Hagrid Real com ACDC E eu vou andar E eu vou andar And I vou andar And I'm going down And I'm going down All the way Yahoo On the highway The hell E aí